Uma negação lógica para afirmação. Se Patrícia não é engenheira, então Maurício é empresário. Está contida na afirmativa, na alternativa, né? Opa, negação, voltei, ó, negação do centão. O problema é de quê? Negação do centão. Está escrito ali, né? Negação do centão. Então, técnica R. O que diz a técnica R? Técnica R diz para a gente que negação do centão, o que a gente usa? Uma né. Mantém e nega. Mantém e nega. Opa, deixa eu tirar aqui. Negação do centão é o quê? Deixa eu botar no modo avião. Mantém e nega. Você vai manter da frente e negar de trás. Então, vamos lá. Mantém e nega, ó. Tira o centão, vai colocar o E. E agora vai usar o mané. Mantém e nega, ó. Patrícia mantém. Patrícia não é engenheira. Então, vai ficar escrito Patrícia, Pati, não é engenheira. Vai ficar escrito assim. Patrícia não é engenheira. E Maurício é empresário. Nega. Maurício não é empresário. Show de bola. Show de bola. Então, Patrícia não é engenheira. E Maurício não é empresário. Essa é a resposta. Vamos ver onde tem isso, galera. Vamos lá. Patrícia não é engenheira. Letra B. E Maurício não é empresário. Gabarito. Letra B. Marco vira a vitória. Letra B. E simbora para cima dele. Sem deixar o inimigo agir. O inimigo não tem vez. Ele não vai agir. Eu tenho certeza disso, tá? Vem cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática que nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Se você tiver dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de cinco mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, quantia aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de mil novecentos e cinquenta e três, mais de quase dois mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de mil novecentos e cinquenta e três, vai sair de mil novecentos e cinquenta e três, por apenas doze vezes de trinta e setenta e dois no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É duzentos e noventa e sete reais à vista. Ó, parcelamento em doze vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. Dois nove sete você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu!